E vocês vão ficar chocados com o que a mãe do Davi falou sobre a amizade dele e da Isabelle. Gente, sinceramente, a mãe do Davi, ela não deve gostar nem um pouco da esposa do Davi, da Manny. Porque do jeito que ela fala, gente do céu, é inacreditável. E se ela continuar falando besteiras, a internet é capaz até dela prejudicar o próprio Davi dentro do Big Brother. E a mãe do Davi fez um vídeo de desabafo nas redes sociais, gente, falando sobre a amizade, o relacionamento do Davi com a Isabelle. E ela tá com medo do Davi acabar traindo a Manny dentro do BBB. E olha só o que ela falou dessa amizade e o recado que ela mandou pra esposa do Davi. Gente, bom dia mais uma vez. Olha só, por onde eu tenho passado? Homens, mais homens. E mulheres também dizem assim. Os homens dizem assim. Rapaz, eu não sei se você aguentaria aqueles carinhos de Isabelle não, viu? As mulheres têm dito assim. Eu teria ido lá, arrancado as malas delas, estaria pronta. E eu aqui, ouvindo isso e vendo aquelas chamadas. Davi tem sido forte, viu? Eu sei que Davi e Isabelle tem uma amizade linda, mas... Venha Davi tomar banho. Outro dia eu ouvi Davi fazer assim. Vamos orar por Davi, pra Deus sustentar o Davi, viu? Porque a Isabelle é muito bonita. Manny, coitadinha, deve estar aí sofrendo. Porque eu estaria... Arrancando meus cabelos. Mas comenta aí, qual seria a sua reação? Dentro dessa amizade, esse chama de banho, passa creme. Gente, me diz aí. Manny, calma calabreso. Vai orar calabreso, que o negócio tá sério.